Eu me canto o meu louvor, de todas as manhãs, tu é o meu. Tem um caso, padre, diz assim, eu tenho uma filha de três anos, mas ela não é do meu marido. E ele não sabe. Durante todo esse tempo, eu guardei esse segredo. Mas agora meu ex-namorado reapareceu, está ameaçando contar a verdade para o meu marido. Não sei o que fazer, amo demais o meu marido, estou com medo de perdê-lo. Meu Deus, que situação, padre do céu. Uma filha de três anos, o marido não sabe que a filha não é dele. Aí de repente aparece o ex-namorado, ela ama o marido. E aí, padre? Que situação, hein? Que situação. É claro que a gente sempre olha por esse caminho da verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O mais difícil que seja. Eu penso que o que está em jogo aí também, claro, sem dúvida é a verdade, mas o amor. Você disse que ama o seu marido e ama também, claro, ama sua filha, ama esse caminho que você tem feito. E ele também te ama. E é nesse sentido que, por amar um ao outro, a verdade, né? Eu sei que não é fácil, né? Aparecer, você não contou essa situação. Mas pelo amor, pelo caminho que tem feito juntos, eu tenho certeza que, claro, se ele está te ameaçando que vai contar a verdade, eu oriento, claro, com muita tranquilidade, muita oração, dizer a verdade também. Eu creio que falando sempre a verdade, você pode falar a verdade e que essa verdade possa libertar até você, né? É um momento também que cura, né? A verdade vai curando, vai libertando. Tenho certeza que para você não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil três anos sem contar a verdade para aquele que você ama. Então, eu tenho certeza que essa oportunidade de você se libertar disso. E creio que pelo amor que ele tem a você, né? Que você também o ama, ele vai te aceitar, vai te perdoar e vai te dar graça de uma oportunidade. E vocês vão viver felizes pela graça de Deus. Então, não viva sobre ameaça. Acho que a maior tristeza é você viver sobre uma ameaça. Imagina, acho que nada vale a sua paz, a sua tranquilidade. Por isso, a verdade, ela vai te dar essa paz. O mais difícil que seja contar essa história, o mais difícil que seja para vocês se reconciliar nesse sentido, mas ela vai te trazer uma paz tão grande que você vai se libertar dessa situação que há três anos, com certeza, você não fica em paz. Sabendo que existe uma situação que precisa ser esclarecida com essa pessoa que você tanto ama. Ó, dia 13 de maio também marcou um dos acontecimentos importantes na história, que é a abolição da escravatura, né? Se você aí foi para a escola e tinha aquela história de, ah, a princesa Isabel, não é aquele negócio todo lá? A abolição do trabalho escravo correu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da princesa Isabel. Regente no Brasil naquela época, o trabalho escravo deixou marcas profundas de desigualdade social no Brasil, até os dias de hoje, viu, gente? Até os dias de hoje. E quantas e quantas vezes a gente olha para o nosso país e a gente fala, meu Deus do céu, parece que ainda tem gente com cabeça aí de 200, 300 anos atrás, né? Pensando nisso, a minha produção resolveu fazer um poema escrito pelo Ângelo Max, de 15 anos, e fala sobre a vida de um escravo. Vamos conferir, vai. As mãos mostram o seu sofrimento, da sua família sentem saudades, não tem conhecimento, não tem dignidade. Ainda na atualidade, sofre sem liberdade, com medo que seu coração pare de bater, na sombra do medo, trabalha para viver. O que vale é a lei do mais forte, todos querem escapar, mas isso é sentença de morte, e o povo continua a sofrer, trabalhar e chorar. Nada justifica, né, esse trabalho escravo pela cor da pele, pelo tipo, né, que nós estamos vendo. Infelizmente, tem pessoas como o Dalcides disse que ainda vivem sobre essa pressão, sobre esse trabalho escravo, né? Chega desse trabalho, chega dessa exploração do negro, chega a exploração dos mais pobres. Ainda muitas pessoas sofrem com a escravidão. Queremos pedir, né, que Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a Mãe Aparecida, a Senhora das Graças, interceda pelo nosso Brasil, para que chegue, chegue dessa escravidão, chegue desse sofrimento. E queremos orar por aqueles que ainda estão sofrendo nessa escravidão, nesse trabalho escravo, porque infelizmente ainda no nosso Brasil tem gente sofrendo, e que Deus liberte dessas amarras, e que possamos ser um povo livre, na graça e na paz do Senhor. Quero isso. Alá, eu estou sentindo que sou um peso na vida da minha mãe. Eu não consigo mais olhar para ela sem sentir culpa. Ver o sofrimento dela por minha causa me destrói. O que é que eu faço? É a Mariana que escreveu. Caramba! Por que será que ela sente culpa? Ao ouvir esse aconselhamento, eu pensava, qual será a culpa, né? Por que será que ela sente um peso? Acho que quando um filho sente que é um peso para uma mãe, alguma coisa muito séria, aconteceu, né? Porque, de modo algum, o filho deve ser um peso para a mãe, né? E você não pode sentir que você é pesado pela sua mãe. Aliás, nenhum filho é pesado para a mãe, né? Eu tenho certeza que nesse momento você, que está aí sentindo esse peso, tenta refletir um pouquinho o que você pode ter feito pela sua mãe, ou o que a sua mãe fez, mas não tire isso da sua mente, que eu tenho certeza que uma mãe, ela nunca vai ter um filho como um peso, não. Olha, tem pedidos de oração, vários, a Carinade, é isso? Carinade, é, está pedindo oração. A Maga está pedindo. Carinade, Dalsides, se puder, ore pela minha família, pelos meus pais, e por todos os meus irmãos e filhos, e por mim, para que Maria passe na frente, e me cure dessa falta de ar que eu tenho, que já fiz vários exames, não dá nada. Reza por mim, Dalsides. Adoro o seu programa, mandem um abraço. E, se possível, tire o envelope 3. Claro que eu tiro. Vou tirar aqui, ó. Envelope 3 para você. Já, já, eu vou ler. Aqui, ó. Mostra aqui o envelope. Isso. Envelope 3, ó. Já estou separando aqui, tá? Eu vou até deixar já na mão do padre. Vamos deixar na mão certa. Tem mais recado. Quem mais? A Maga. Maga está dizendo assim, Dalsides, por favor, reza pelo meu irmãozinho, que está acamada. Ah, minha irmãzinha. Acho que é a mãezinha, né? Que está acamada, é. Não está nada fácil, pois estamos passando por momentos difíceis de Blumenau, Santa Catarina. Maga, nós vamos colocar só uma mãezinha em oração agora, filha. Quem mais? A Iris. Eu queria fazer um pedido de oração para o meu relacionamento. Estou grávida de 4 meses. Passando por momentos muito difíceis no meu casamento. Moro longe da minha família e só tenho meu marido por perto. Iris, agora nós vamos rezar, tá? Meu sobrinho Marcos, filho, está pedindo oração pelo pai. Marcos Sandro. É agora. Gente, nós vamos nos colocar nesse momento a proteção, nós vamos invocar nesse momento a proteção de São Miguel Arcanjo. São Miguel, não vem com a espada em mãos mesmo para derrotar todo o mal, que todo o mal se afaste. A Raucilaine. Raucilaine. Da Alcides, obrigado pela companhia diária e pelas mensagens de fé e esperança. Trabalho no laboratório do hospital. Reza por mim. Por todos que trabalham na área da saúde. Hoje, completo mais um ano de vida e peço oração. Raucilaine. Da Silva Brito. É agora que nós vamos pedir. São Miguel Arcanjo. Vem, socorro. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Feliz aniversário, viu? Raucilaine. Da Alcides, eu quero agradecer pela saúde da minha esposa. Saiu do hospital com problemas de rim, pulmão. Ficou na UTI. Pediu o tratamento do rim dela. Que agora está fazendo hemodiálise. Pede pela cura do rim. Hoje estamos eu, minha esposa e nossa pequena Beatriz assistindo aqui em casa. Vou rezar por essa família. O padre também vai rezar. E nós vamos pedir. São Miguel Arcanjo. Vem, socorro, dessa família que reza junto. Que reza unida. O Carlos Alberto Iosses. Diagnosticado com Covid. E está precisando. A Carla. Eu peço oração pela vida do meu filho. Que tem apenas 20 dias de vida. E já está passando por diversas dificuldades no hospital. Onde está internado na UTI. Ele está com uma bactéria no sangue. E também está com Covid. Onde pegou no hospital. Seu nome é Juan Carlos. Nós vamos colocar o Juan Carlos agora. 20 dias. São Miguel Arcanjo. Coloca os anjos. E a gente vai ter um testemunho lindo. Daqui a poucos dias. O Brasil inteiro vai rezar. Nós vamos nos colocar em oração. Dalsides. 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 Reza. É a Bruna. Pedindo oração pelo meu pai. Está com bastante dor no peito. Nesse momento ele está no hospital. Nós vamos pedir agora a Bruna. Pelo seu paizinho. Agora. São Miguel Arcanjo. Colocar meu filho. Que está fazendo aniversário hoje. Daniel Rubia Brunelli em oração com muito carinho, nós vamos agradecer pela vida do seu filho Daniel João Vitor Siqueira da Alcides, eu peço oração pela minha mãe Shirley Silva que se encontra internada há 19 dias com Covid, pela sua cura amém, é agora que nós vamos pedir, a cura da sua mãezinha a Maria Helena estou com síndrome do pânico e crise de ansiedade, pois a minha mãe faleceu faz 35 dias por Covid 19, eu estou com medo de morrer, falta de ar, crise eu vou pedir a São Miguel nesse momento, o padre também é, tudo que você está passando é emocional, né, certamente então, eu vou pedir mesmo que venha, sabe, o alívio a alma, ao coração da Alcides, Marcelo Dias, peço oração pela minha amiga Monique que está com o coronavírus seu filho Álvaro também testou positivo, ela é muito devota de Nossa Senhora, é agora Marcelo, nós vamos pedir a proteção dos céus São Miguel Arcanjo cuida de nós que neste momento pela intercessão de São Miguel todas as intenções que já foram lidas, colocadas no coração de Deus, pelas mãos da Virgem Maria e pela poderosa intercessão de São Miguel todas as suas intenções o Brasil inteiro pedindo a intercessão poderosa desse valente intercessor que é São Miguel São Miguel Arcanjo alivia agora todas as dores ameniza o sofrimento dos que rezam conosco neste momento vem no socorro de todos aqueles que clamam por ajuda pela cura, pela libertação poderoso protetor afasta toda a tristeza enche os corações de alegria manda embora as enfermidades as doenças manda teus anjos para os hospitais livra o mundo deste vírus desta pandemia do Covid-19 protege-nos São Miguel Arcanjo estende tuas asas sobre todos os casais abençoa as relações concede amor paz paz poderoso São Miguel reveste de coragem todos aqueles que enfrentam dores perdas decepções reveste de coragem para que possam superá-las São Miguel cuida defende protege ampara amém guardião guardião do paraíso poderoso protetor príncipe dos anjos nosso guia e defensor São Miguel livrai-nos do mal guardião do paraíso poderoso protetor príncipe dos anjos um beijo na sua mãe ai a mãezinha que linda meu Deus do céu nossa você tem maior orgulho dessa mãe né ó esse abraço é para essa mãezinha e para você com todo o amor e muito obrigado viu você bem feitora por me ajudar a levar a palavra de Deus nas madrugadas gente ó eu vou fazer um sorteio e os nomes já estão chegando aqui diz que tem mais nomes chegando aí vamos ver olha aí ó nesta madrugada tem gente ligando 0 operadora 11 42 00 80 80 echa olha aqui ó mais nomes para participar do sorteio o sorteio vai ser de quinta para sexta e vai ser uma festa não quinta para sexta ô Natan o padre o padre vem na quinta-feira para abençoar porque senão eu vou pedir para o padre padre Kleber posso pedir para o padre Kleber pronto no final do programa padre se abençoa para mim assim eu já quero deixar abençoado porque se vier padre de quinta para sexta eu vou falar assim padre já está abençoado padre Kleber já abençoou o que é esse nome aqui ah doações também no QR Code ó vocês estão muito legais eu falei desse negócio aqui ó aponta seu celular para cá ó aqui como é que faz Dalsides como se fosse tirar uma fotografia abre a câmera do seu celular como se fosse tirar uma fotografia e aí você aponta a câmera do seu celular ah lá abriu pronto ah lá 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 pronto opa como se fosse tirar uma fotografia não precisa fazer nada só apontar porque vai aparecer ó pela vida.org.br você aperta com o dedo aí em cima ó olha o que vai acontecer agora vai pronto vai abrir nessa página nesse momento tão importante ajude-nos a continuar levando o conforto da palavra de Deus para milhares de pessoas ó Álvaro eu soube viu que você me ajudou a levar adiante essa missão Leandra muito obrigado Kelly que Deus abençoe Adriana obrigado Marcos muito obrigado Kedma muito obrigado Karina que Deus abençoe Roberta valeu Luiz Figueiredo que Deus abençoe Pierina eu soube viu você apontou o celular aí e ajudou a gente o Caio a Dirce a Lívia José Rizo o Dejair obrigado a todos vocês gente olha aqui ó nós vamos colocando dentro desse livro que nós chamamos de livro de ouro porque a partir dali nunca mais a gente deixa de rezar por você Nilza também Natan Helena Elisete Delva João Rosane Silvestre Silvia Matheus Maricelma José Ferreira Carla Barros Deise Maria Laurentino obrigado a todos vocês soube que vocês me ajudaram a levar adiante essa missão de evangelizar Naida obrigado Evanaldo muito obrigado Ricardo que Deus abençoe Inácio valeu hein Helena muito obrigado Vera Silva muito obrigado Patrícia que Deus te abençoe filha Leonardo obrigado obrigado Fábio obrigado Fernando muito obrigado Cliciane que Deus abençoe que Deus abençoe você filha muito obrigado e todos esses nomes sendo colocados aí ó dentro desse livro que nós chamamos livro de ouro e teve gente que chegou como padrinho e madrinha vamos ver os padrinhos de hoje ó Cleia 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 Pacheco da Costa do Arte muito obrigado viu você é benfeitora e estendeu as mãos e disse assim eu vou ajudar alguém que não está podendo ajudar nesse nosso mês Aparecida do Santo Silvestrini que Deus abençoe obrigado mais muito obrigado com todo amor do meu coração Claudicea Deus abençoe você filha Claudicea Gomes da Silva Deus abençoe muito obrigado mais uma madrinha Marinete Maia Fernandes Marinete Deus te abençoe filha obrigado viu graças a sua contribuição Dona Gerba Rosas veio ajudando alguém que nesse mês não está podendo ajudar tem muita gente passando dificuldade a Cleia obrigado filha obrigado por tudo muito obrigado vamos a segunda parte da nossa novena agora pedindo a luz do Espírito Santo vai lá Neste momento vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós sobre os nossos benfeitores sobre a sua vida sobre a sua família Espírito Santo de Deus afastai de mim todos os males toda e qualquer doença dai-me saúde para o meu corpo e a minha mente curai-me de todo tipo de doença Espírito Santo opera em mim a cura espiritual e física Espírito Santo aumenta a minha fé eu acredito no teu poder curador assim seja amém quero ser inflamada pelo fogo do céu porque sou fraca não sei o que convém mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus para mim conduça que lindo que lindo que lindo ó lembra quando o Bertoldo Bertoldo é lá do Rio de Janeiro e Bertoldo é de um coração lindíssimo escreveu um livro lindo há um ano aqui no Conta Comigo ele veio e ele tem um trabalho lindo no Rio de Janeiro ele construiu um espaço muito semelhante aquilo que é o espaço de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal ele fez uma cópia do ambiente e montou um espaço uma réplica do espaço e é uma réplica autorizada né e vem gente do Brasil assim de várias partes do nosso país para viver a mesma experiência de Fátima ele trouxe a experiência de Fátima e esse aí é o Bertoldo super simpático um bom irmão mesmo e a minha produção separou um trecho da entrevista com ele que a gente vai relembrar segredos de Nossa Senhora de Fátima vai lá quantos são os segredos de Fátima? ah mas isso se eu errar eu vou ficar bem triste vamos lá os segredos de Fátima minha gente são três sem cola por favor primeiro o segredo de Fátima deixa eu ver se eu encontro são três não são três isso são três tá certo tá errado tá errado não são três não começou errado ah vai me dizer você tá olhando agora com essa cara de sabe tudo vai me dizer que você sabia pra mim é meu três olha só dá o sítio dá o sítio três segredos de Fátima vamos lá desde que eu sou pequenininho não não pode eu ouço isso três segredos de Fátima vamos lá um segredo em três partes repete comigo você em casa um segredo em três partes não três segredos um segredo em três partes então então eu já não sei mais nada fala explica pra mim vamos lá primeira parte do segredo qual é a visão do inferno ai salvou gente que bom a visão do inferno nossa senhora dizendo os meninos mostrando mostrando não foi nessa história que o Francisco ficou todo horrorizado começou a rezar é ele ficou horrorizado começou a rezar mas ele tava mais preocupado com os pecadores que estavam indo pro inferno e queria consolar o nosso senhor por causa da dor né segunda parte do segredo qual é primeira visão do inferno você acertou segunda meu aluno querido vamos minha gente vamos lá posso dizer pode pode que nós já estamos aqui tudo já assim desnorteado eu já nem consigo mais segunda parte do segredo queridos é o triunfo do coração imaculado de Maria e a conversão da Rússia e o homem vestido de branco lá não tem terceira parte do segredo meu aluno nada não sabia da conversão da Rússia terceira parte do segredo é a visão do anjo com a espada para a terra dizendo penitência 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 e a luz que sai da mão de Nossa Senhora segurando a espada do anjo ok e a visão do Papa que anda pelo meio dos fiéis que estão mortos sobe a montanha diante de uma cruz tosca é alvejado aí João Paulo II se vê nisso e a seguir os senhores cardeais bispos padres e leigos são mortos e os anjos recolhem o sangue dos mártires e daí tem um monte de analogia a respeito disso e João Paulo II uma vez tomando o tiro do Aliaca e o livro descreve também um pouco dessa manhã do Papa e da manhã do Aliaca antes do encontro na praça que o Aliaca depois se tiver aí alguma foto Natanzi tem aquela inclusive que o Papa foi visitá-lo no presídio não tem? tem tem Aliaca estava na praça com o revólver isso de repente está o Papa João Paulo II passando no Papa móvel ele atira ele saca a arma e atira no Papa isso várias vezes várias vezes o Papa eu me lembro da cena aquela cena é muito impactante o Papa cai o Papa móvel sai disparada para o hospital para a clínica isso mas acontece que nós vamos perceber uma coisa muito séria e aqui está a falar um homem que foi salvo por Nossa Senhora a oração do Rosário salvou o homem mas também salvou João Paulo II porque a bala que foi atirada pelo Aliaca o tiro foi dado e o tiro fez uma curva dentro do corpo então o Papa diz que uma mão atirou e a outra mão desviou porque uma bala entrando ela faz uma trajetória de reta ela não faz uma curva esse é o momento que o Papa é atingido ali ele cai no Papa Móvel e o secretário particular segura ele é o Stanislaw Dives a bala entra faz uma curva e vira de novo ou seja ela não pega a veia aquela veia horta grande poderia dar uma hemorragia e ele morreria ali naquele momento né então o Papa percebe que é 13 de maio olha o detalhe agora você que está me acompanhando olha o detalhe minha produção colocou a arma ali ó apontada e olha a distância que o Aliaca está eu nunca tinha visto essa imagem essa cena nunca tinha visto olha a distância que ele está do Papa nossa mas ele está muito perto do Papa tanto que quando o Papa ele vai visitar na cadeia a única coisa que ele pergunta ao Papa é por que você não morreu quem é essa Fátima a Aliaca pergunta ao Papa quem é essa Fátima que todo mundo fala que lhe salvou e ele diz você deveria ter morrido ele não pede perdão ele não diz que está arrependido ele não pede perdão ao Papa não, em hora nenhuma ele só diz por que você não morreu eu sei o que eu fiz eu sei o que eu atirei por que você não morreu ele queria saber o porquê como essa bala que entra aqui faz uma curva de que jeito isso com a mão de Nossa Senhora sustentando então quando nós percebemos a Capela das Aparições e toda a missão que Fátima tem no mundo é uma missão muito importante é uma missão de salvação de todos a mensagem de Fátima é para o dia de hoje amigo é para as famílias é, foi uma aula né foi uma aula sobre Nossa Senhora de Fátima e ó padre são tantas curiosidades tem gente aqui perguntando outras coisas eu vi o assunto ah acabou de chegar aqui o Tales está perguntando agora para o padre é vi que o assunto é pecado e eu sempre tive uma dúvida sou católico praticante devoto de Nossa Senhora de Fátima tenho muitas tatuagens isso é pecado Tales Gomes tá bom anda a serra ei Tales Gomes hein essa pergunta aí vi que você é devotíssimo Nossa Senhora de Fátima depois de acompanhar essa belíssima matéria aí sobre Nossa Senhora de Fátima é muito importante né pedir a intercessão de Nossa Senhora mas vamos lá sobre essa pergunta que nos coloca diante de uma situação muito difícil mas é claro que diante da tatuagem nós podemos olhar a Sagrada Escritura vai dizer sobre a tatuagem que está por detrás aí também claro que nosso corpo é templo do Espírito Santo né devemos aí preservar devemos guardar defender e também depende como que você está vivendo né como você está se tatuando que tipo de tatuagem né as pessoas colocam algumas tatuagens que adoram outros deuses outros ídolos né então tem que tomar muito cuidado é claro que não vou aconselhar ninguém a faça a tatuagem mas se alguém faz e se alguém tem pode levar também a ferro e fogo ah você está no pecado você vai para o inferno por conta disso é claro que não mas você olhando para a realidade olhando para aquilo que você está vivendo né nós conversávamos ainda há pouco né que Deus também tem a sua uma forma de tatuar a nossa vida nas mãos de Deus no sentido simbólico mas dizer que Deus tem um coração especial voltado para nós né o amor de Deus mas veja bem quando se fala de tatuar né não faça não faça essa tatuagem de ídolos né agora o que está por detrás aí é o tipo da tatuagem que também se coloca e algumas pessoas fazem algumas tatuagens até adorando falsos deuses e também o número de tatuagem agora as vezes colocam tem até algumas religiões cristãs que faz uma tatuagem da cruz né algumas formas de expressar a sua fé sua fidelidade no Cristo ressuscitado então eu convido a você a não também se se martirizar por isso dizer que está no inferno por conta disso agora claro fica ao critério de cada um nesse sentido mas a igreja não vai orientar nesse sentido de dizer faça tatuagem e quem fez tatuagem está no inferno não é bom que você viva também um pouco nessa tranquilidade na paz e na devoção que você tem a Nossa Senhora que ela está intercedendo por você viva na paz Deus te dá a graça também da conversão ó é eu só tenho mais um minuto antes de começar a última parte do nosso programa né falta o envelope 3 que está ali aos pés da imagem de Nossa Senhora só uma coisinha Renata Pisa não se preocupe filha ela é de Curitiba ela está dizendo assim a minha mãe não cortava o meu cabelo quando eu era criança hoje eu já sou adulta eu corto é tem algum pecado porque ela dizia que não cortava porque era pecado filha só para deixar você tranquila corta o seu cabelo é ó é até um um sinal de autoestima sabe é isso mesmo sabe assim deixa o cabelo bonito é essa autoestima vai te ajudar é limpeza então é tudo bem que sua mãe pensava assim lá no passado tal mas não tem nada a ver viu cortar o cabelo não tem nada de pecado pelo contrário é uma coisa muito sadia muito boa estou errado padre não claro o corpo também é tema do Espírito Santo isso aí cuidar zelar pelo seu cabelo pelo seu corpo isso faz bem também padre 30 segundos para dizer para o André é nossa mas é caso sério vamos colocar em oração meu irmão cometeu suicídio é será que o meu irmão vai ser condenado por causa disso André de Guarapari em 32 eu digo a misericórdia de Deus ela abraça toda a criatura esses segundos que ele teve antes de dar o último suspiro Deus pode ter encontrado ele pode ter encontrado a misericórdia de Deus nós não estamos aqui para julgar ninguém estamos aqui para apresentar misericórdia e o amor de Deus então não pense na condenação pense na misericórdia de Deus é claro que não orientamos aliás ao contrário dizemos as pessoas a vida é um dom de Deus deve ser preservada desde o seu da concepção natural até o seu declínio então a vida deve ser preservada a vida é dom e compromisso e Deus é misericórdia ó preparando a nossa última parte da novena deixa eu rezar nesse momento a oração a São Rafael enquanto o padre se prepara para a última parte da novena Maria passa à frente a oração diz assim e você diz comigo bondoso São Rafael Arcanjo eu imploro seu auxílio para todos aqueles que estão doentes eu peço a cura nos ensine a suportar com paciência todo o período de provação provação que estamos passando agora e que esse sofrimento todo seja para a salvação da humanidade São Rafael cuida de mim cuida da minha família não me deixa cair em desespero me ajuda a colocar o sorriso no rosto a calma no coração grande médico da alma vem socorro de todo o povo brasileiro São Miguel São Gabriel São Rafael arcanjo anjos todos dos céus cuidem de nós amém um amigo sou teu anjo partidão aquele que te leva ao céu te carrego pela mão e sempre serei os teus olhos quando a dor te cega te levo em meu colo se o teu passo falha serei um elo entre o céu e você pra sempre esse é um momento muito especial onde a vela acesa a vela acesa significa a nossa fé né acesa sinal de vida eu quero nesse momento escolher um nome se essa pessoa estiver acordada que essa pessoa reze com a gente tá é a Vânia Maria Mello Vânia fica pertinho do telefone se você puder tá bom nós vamos fazer o seguinte vamos rezar eu vou tenho aqui alguns nomes que eu vou pedir pro padre colocar nesse nosso livro Josemar Maria Cícera a gente coloca nesse momento esses nomes todos pra serem consagrados ao coração da mãe Margarete Carlos Alberto Marinette Maria Zeneide Raimunda Raimunda Iliette Paulo César Dirce Soreto José Mauro Adelina Sheila Isabel Vanda Morato Esses são os nomes daqueles que estão sendo consagrados ao coração da mãe Maria passa a frente com o poder do teu filho Jesus e me ajude a resolver as coisas difíceis impossíveis aos olhos humanos mas não impossível ao teu filho Jesus Maria passa a frente vai acalmando serenando meu coração que todo ódio se afaste que toda mágoa seja perdoada que as dificuldades que enfrento sejam superadas e que toda tristeza seja transformada em alegria e paz Maria passa a frente da minha vida e da minha saúde da minha casa e da minha família do meu trabalho e da minha vida financeira da minha vida afetiva dos meus relacionamentos da minha fé e dos meus impossíveis e nesse momento eu me uno em oração com o Gabriel Gabriel acabou de entrar em contato com a gente ele está pedindo bênçãos graças dos céus eu quero que você que está em casa faça o seu pedido nós estamos no dia de Nossa Senhora de Fátima qual é o presente que você pede a Nossa Senhora no dia em que o mundo todo se coloca em oração nesse momento eu coloco a Vânia também em oração que foi escolhida sorteada aqui Vânia você é de Fortaleza seja muito bem-vinda muito bom dia bom dia tudo bem com você meu anjo tudo olha muito obrigado por entrar em contato com a gente eu estou aqui da Alcides aqui está o padre Kleber que também vai trazer do céu e a gente vai nesse momento pedir por você você tem alguma intenção algum pedido no coração que você gostaria que o Brasil inteiro rezasse por você com muito carinho quantos filhos você tem três três filhos em São Paulo e eu estou muito preocupada com ela então nós vamos fazer o seguinte você pode falar só o primeiro nome de cada um deles Iara Melina e Nuno 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 Iara e o segundo nome Noelina 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 então nós vamos agora botar o Brasil inteiro rezando por você pela sua família estenda a sua mão na direção da minha e nós vamos pedir que o padre traga dos céus bênçãos e graças mas diga comigo assim Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ivaniá nesse momento eu vou pedir que você seja intercessora estão chegando muitos pedidos a Iara Mendes está pedindo oração pelo pai que está com câncer para o amigo Carlos que está internado com o Covid a Rosana Carla está pedindo pelo relacionamento dela Laura Santos está pedindo pela saúde Márcia Simão está pedindo pela tia Vera que está com câncer de mama a Thais Rocha está pedindo pelo pai Misael Francisco que está na UTI com o Covid João Vitor está pedindo pela mãe Cirlei Silva que está com o Covid também a Marta Maria está pedindo pelos filhos William o Alassi e o marido Júlio a Maria do Carmo que está com depressão está pedindo oração a Juliana Albuquerque está pedindo pelos filhos João Pedro e Alice a Gabriel Tavares está pedindo pela mãe Josefa Tavares a Cristiane está pedindo por todos os profissionais da saúde e também pelo pessoal da limpeza os técnicos e todos os plantonistas do hospital e ela mesmo trabalha em UTI está dizendo assim está muito difícil por todos os profissionais da saúde hoje também é dia de pedirmos a Nossa Senhora nós vamos nesse momento pedir também pelas recepcionistas ela está dizendo de hospital pessoal de limpeza de hospital nesse momento nós nos unimos em oração pedindo a Nossa Senhora a proteção Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém para recebemos a bênção dos céus eu vou pedir que o Padre nesse momento nos dê essa bênção trazida mesmo pelas mãos de Nossa Senhora nesse dia tão especial em que celebramos a Nossa Senhora de Fátima e eu queria pedir por todos aqueles que vão estar comigo 11 e 15 da manhã e 4 e 15 da tarde ao longo desta quarta-feira dia de Nossa Senhora de Fátima vão estar em sintonia com a Rede Vida e essas pessoas vão estar em sintonia de oração comigo e eu quero rezar por elas desde já estejam elas agora em sintonia com a Rede Vida ou estejam dormindo nesse momento que já sejam abençoados abençoadas com esta bênção que virá como um presente dos céus pelas mãos do Padre Kleber por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima curai Redentor Nosso pela graça do Espírito Santo a enfermidade desses vossos filhos e filhas sarai suas feridas expulsai para longe deles e delas todos os sofrimentos espirituais corporais emocionais para que restabelecidos pela vossa misericórdia possam voltar e continuar vossas atividades normais vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém Maria passa na frente mas sempre ao Senhor nos sonduz por amor com amor pelo amor pelo amor de Mãe Maria passa na frente e pede por nós a Jesus por amor com amor pelo amor pelo amor de Mãe com amor nem só a água em vinho lá em Cana mas nossas vidas também transformou felizmente no homem no hoje e além do amanhã estará nos corações dos que o amam pra sempre presente por amor com amor pelo amor pelo amor de Mãe por amor Maria Pelo amor de mãe Pois há um pedido de mãe Todo bom filho atende Mesmo que ainda não seja No tempo previsto Faz-se um milagre no instante E a todos compreende Por intercessão de Maria Ao seu filho, o próprio Cristo Por amor Por amor Pelo amor Pelo amor de mãe Maria passa na frente Mas sempre ao Senhor nos conduz O seu nome permanecerá eternamente O seu nome irá se propagando de pai a filho enquanto o sol durar E os homens serão abençoados nele Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado Bendito seja o Senhor Deus O Deus de Israel Que só Ele faz maravilhas E bendito seja para sempre o seu nome glorioso E encha-se toda a terra da sua glória Amém Para o Ricardo Que acabou de escrever Está pedindo pela mãe Maria Nilza Alencar Você está pedindo pela saúde da sua mamãe E essa benção final Vai ser também Pedindo pela recuperação dela Ricardo Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Meus olhos viram a vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Visitai Senhor esta casa E afastai todas as ciladas do inimigo Que nelas habitem vossos santos anjos Miguel, Gabriel e Rafael Para nos guardar na vossa paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo nosso Senhor Amém Padre eu quero te agradecer Muito obrigado mais uma vez Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Saiba que todas essas intenções Que foram colocadas durante todo o programa Eu também estarei colocando na Santa Missa Vou rezar pelo Senhor Pela missão Hoje às 20 horas Na paróquia Nossa Senhora de Fátima Dom Edmilson Estará presidindo Estarei com ele Estarei orando por todos vocês Foram inúmeros os pedidos Foram inúmeros os pedidos As intenções Os nomes que estão ali aos pés Nossa Senhora Eu estarei colocando também Lá na Santa Missa Padre eu estou vendo ali Arroba Padre Kleber Leandro De qualquer parte do Brasil Entra em contato Manda um oi para ele Faz um pedido de oração Manda um abraço Diz um pouquinho do nosso carinho Ele vem assim Graciosamente Nos ajudar nessa missão Obrigado Padre Imagina Entra em contato conosco Vamos terminar esse programa Porque agora vem o Papa Francisco Celebrando a Eucaristia Ao vivo Direto do Vaticano Isso graças a você Que é benfeitor Que estende as mãos E nos ajuda A evangelizar Por isso que a gente consegue Trazer essa programação rica Em devoção Em fortalecimento da fé Deus te abençoe Hoje e sempre E tenha certeza de uma coisa Eu vou estar aqui Amanhã eu vou estar aqui de novo Firme e forte Obrigado viu por tudo 11 e 15 da manhã Estou esperando você 4 e 15 da tarde Estou esperando você E a meia noite Esperando você Padre A benção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Que nesse dia celebramos Desça sobre vós Sobre a sua casa Sobre o seu dia Sobre a sua quarta-feira A benção A saúde A proteção A cura E a libertação Do Deus que é todo poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém A batalha é grande Mas a vitória é certa Que Deus abençoe todos Tchau Mãe Mãe Quando eu recebo Teu abraço Esqueço todo O meu cansaço Como é bom Ser amado Por ti Volto nos tempos Da infância Da...